Eu fiz uma live com o Brandão, e o Brandão que hoje, considerado o melhor fisiculturista do Brasil, falou que a inspiração dele de começar a treinar foi o Felipe Franco. Então, né, Felipe Franco realmente um dos pioneiros, se não for o pioneiro da popularização do fisiculturismo no Brasil. Ele, Fernando Sardinha também, foi outro também que... Nossa, Fernando Sardinha, por quê? Porque é um atleta excepcional, com uma oratória maravilhosa. E o que ele fez? Ele foi e transmitiu uma essência do bodybuilder que muitos atletas não conseguiam transmitir, que é a superação, agarra a força de vontade e que, principalmente, é mudança de mente de vida.